O mais novo episódio Furioso Fu acabou de ser lançado E no vídeo de hoje eu vim trazer a análise completinha desse novo episódio Prepare-se, pois muita coisa aconteceu Quer saber tudo que rolou nesse episódio? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então sem mais rolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está O episódio Furioso Fu se inicia com uma conversa entre Marinette e os Kwamis Mestre Fu está voltando a Paris e Marinette está indo encontrar Só que os Kwamis gostariam de ver o Mestre Fu novamente Mas Marinette explica aos Kwamis que o Mestre Fu perdeu toda sua memória Quando renunciou de seu cargo de guardião E a partir de agora ele não pode ver nenhum Miraculous e nenhum Kwami Marinette então pega sua bolsa para ir ao encontro de Mestre Fu E só leva a Tiki Os Kwamis então perguntam por que Tiki pode ir e eles não Tiki explica que ela não pode sair do lado de Marinette Pois ela pode precisar se transformar em Ladybug a qualquer momento Mas os Kwamis não desistem nunca e conseguiram convencer Marinette Depois de usar uma poderosa técnica chamada Operação Kwami Olhos de bichinho fofo Que acabou convencendo Marinette a levar todos eles Mas Bark, o Kwami do cachorro ficou na casa de Marinette Marinette então segue em direção à estação de trem Para receber o Mestre Fu após sua chegada Dá para se notar que Marinette anda sendo observada por um personagem à distância Provavelmente é o Surrão, o novo guardião Mestre Fu e Mariane acabaram de chegar e encontram Marinette Mariane então pergunta se o Mestre Fu lembra da Marinette E explica que ela foi a garota que o encontrou Após sofrer um acidente de barco e perder toda a memória Mestre Fu agradece Marinette por ter o reunido novamente com sua amada E ele revela que sua vida em Londres está muito boa E que agora ele se tornou um pintor E para agradecer Marinette por ter o ajudado Ele entrega para ela um quadro que ele pintou para ela Ao mesmo tempo vemos o Waze observando o Mestre Fu Chegando ao ponto de sair da mochila de Marinette E ir para perto do Mestre Fu sendo visto e pego por ele Obviamente ele fingiu que era um brinquedo E Marinette disse que era dela Após uma longa conversa com Mestre Fu e Mariane Marinette volta para sua casa No entanto ela tem uma grande surpresa ao entrar em seu quarto Marinette é surpreendida por um guardião segurando a Caixa dos Miraculos E o Bark e o Kwame que havia ficado em seu quarto O guardião então pergunta como Marinette está sobre a posse da Caixa Mãe Marinette então pergunta quem ele é Tiki explica que ele é o Grão Mestre Su Han O Guardião Celestial da Caixa dos Miraculos Tiki explica que o Su Han era o guardião dessa caixa Antes do acidente no Templo dos Miraculos causado pelo Mestre Fu Marinette pergunta ao guardião como ele a encontrou Ele explica que o cajado dos guardiões tem um compasso como uma bússola Que rastreia a Caixa dos Miraculos a todo tempo Mesmo a Marinette explicando ao Su Han que foi o Mestre Fu que a tornou o guardião Ele não entende e decide levar todos os miraculos Inclusive o da Ladybug e o do Cat Noir Pois ele disse que o Mestre Fu nunca deveria ter se tornado guardião Pois ele nunca alcançou os objetivos para isso Marinette diz que o Mestre Fu defendeu a Caixa dos Miraculos bravamente Enquanto ele era o guardião Ele até se sacrificou e apagou todas as suas memórias para salvar todos e proteger os Miraculos Su Han percebe que está faltando Miraculos ali E Marinette explica que quando o Mestre Fu entregou a Caixa dos Miraculos para ela Ele já tinha perdido o Miraculos da Borboleta e o do Pavão Ele também pergunta sobre o Plague E Marinette diz que ele está sobre a posse do Cat Noir Su Han percebe que Marinette está usando os brincos Então ele diz que guardiões nunca devem usar Miraculos Então ele fica com muita raiva e ordena que todos os Kwamis voltem para a Caixa Ele explica para Marinette algumas regras dos Miraculos e dos Guardiões Primeiro, os Kwamis nunca devem viver fora da Caixa Segundo, um guardião nunca deve perder um Miraculos E terceiro, um guardião não pode usar um Miraculos em hipótese nenhuma Marinette disse que o Mestre Fu também usava um Miraculos Isso só serviu para deixar o guardião mais irritado Ele disse que por isso Marinette e Mestre Fu não estão à altura de se tornar guardiões Porque nenhum dos dois respeitaram as regras dos antigos guardiões E sem contar que uma criança nunca deveria ser portadora de um Kwami Pois eles precisam ser usados com autoridade Algo que Marinette não é capaz de fazer Então Su Han ordena que Marinette o leve até o Cat Noir Para que ele pegue o seu Miraculos Marinette então se transforma em Ladybug E usa o seu Bug Phone para se comunicar com o Cat Noir Ladybug e Su Han se encontram com o Cat Noir O guardião explica para o Cat Noir quem ele é E ordena que ele entregue os seus Miraculos Pois ele entregará essas joias para portadores adultos Cat Noir diz que não entregará seus Miraculos para um qualquer que apareceu Ele só entregará se a Ladybug pedir Pois ela é a verdadeira guardiã Su Han então pede a Ladybug para que ela peça ao Cat Noir que entregue os seus Miraculos E logo após ele ordena que a Ladybug renuncie da Caixa dos Miraculos Deixando de ser a guardiã Mas Ladybug fala que se ela renunciar da Caixa dos Miraculos Ela também perderá suas memórias como Mestre Fu Então Cat Noir diz que isso significa que ela vai o esquecer Após essa fala de Ladybug Cat Noir decide não entregar o seu Miraculos E diz que se o Su Han quiser o Miraculos ele terá que pegar Então Cat Noir e Su Han começam a lutar Mas Cat Noir não está no mesmo nível desse guardião Pois ele treinou por muito tempo E infelizmente o Cat Noir acaba apanhando bastante Quando o Su Han estava quase pegando o anel do Cat Noir Ladybug decidiu agir para ajudar seu parceiro A Ladybug então declara que até onde ela sabe ela é a guardiã E ela ordena que o Cat Noir fique com o seu Miraculos E ela ficará com o dela Os heróis então começam a ter uma luta bem difícil contra esse guardião Então Ladybug diz para o Cat Noir pegar o cajado que está na mão desse guardião Após finalizar seu plano Ladybug conseguiu escapar com a Caixa dos Miraculos E com o cajado desse guardião Após os heróis se revelarem e fugirem de Su Han Ele fica com muita raiva O ingrediente perfeito para o Shadow Moth usar E foi isso que aconteceu O Shadow Moth sentiu a raiva de Su Han E decidiu enviar um de seus Akumas Para Akumatizá-lo Su Han está em busca de Ladybug e Cat Noir acaba encontrando o Mestre Fu fazendo uma de suas pinturas Mas ele acaba confundindo as moletas de Mestre Fu com seu cajado mágico Sendo que eu acredito que essa moleta do Mestre Fu tem as mesmas funções Então ele decidiu pegar a moleta de Mestre Fu Mas ele acaba vendo que um Akuma está indo em sua direção E rapidamente ele usa uma técnica que é capaz de afastar a energia ruim de si mesmo Afastando o Akuma para longe Então ele pega a moleta de Mestre Fu fazendo com que o Mestre fique muito irritado Ocasionando sua Akumatização O Akuma acaba entrando no pincel que estava em sua orelha E finalmente foi revelada a aparência da Akumatização de Mestre Fu E eu particularmente adorei Ficou incrível Bom, pelo que eu consegui entender O poder do Furioso Fu é escrever as coisas com um pergaminho E tornar essa escrita real Tipo, se ele quiser ter velocidade Basta apenas ele escrever em seu pergaminho e ele terá Ladybug e Cat Noir se escondem no campo de futebol Eles estão discutindo o que fazer com a Caixa dos Miraculos Ladybug diz que não há o que fazer Pois esse guardião sabe onde ela mora e quem ela é Então Surrão os encontra e ordena que eles entreguem a Caixa dos Miraculos e o seu cajado Mas não foi só isso que aconteceu O Furioso Fu também encontrou o Surrão E dessa vez ele usou seu poder para invocar um trovão Ladybug e Cat Noir fogem dos trovões E ao mesmo tempo fogem desse guardião que quer pegar a caixa O Rockmoth fala para o Furioso Fu também pegar a caixa Então Ladybug, Cat Noir, Surrão e Furioso Fu correm em direção a Caixa dos Miraculos Que está caída no meio do campo de futebol Essa busca pela caixa se torna meio que uma partida de futebol Pois eles ficaram chutando a caixa de um lado para o outro O Furioso Fu foi o primeiro que conseguiu pegar a caixa Cat Noir tenta lutar contra o Akumatizado mas não funciona Pois ele é muito poderoso Mesmo com a ajuda de Ladybug eles não são capazes de derrotá-lo Após derrotar os heróis o Furioso Fu parte para cima do Surrão que está de longe assistindo a luta A luta não demorou muito tempo pois o Furioso Fu usou seus poderes para tornar o Surrão paralisado como uma estátua E assim bem fácil ele conseguiu recuperar a sua amuleta Ladybug fala para o seu parceiro que eles não precisam derrotar o Furioso Fu Eles só precisam não ser derrotados Então Ladybug faz uma ligação Provavelmente tudo isso faz parte do seu plano para derrotar esse vilão Enquanto Ladybug faz a ligação o Cat Noir vai dar cobertura para sua parceira Então o gatinho preto começa a lutar contra esse vilão Ladybug então usa o seu talismã e todo o seu uniforme muda Provavelmente um novo poder ou uma nova habilidade que a Ladybug ganhou quando se tornou a guardiã Mas infelizmente não tivemos uma resposta de como a Marinette conseguiu esse novo traje Provavelmente esse não é o episódio que dará origem a esse novo traje ou poder Pelo que eu consegui entender toda vez que a Ladybug usar o seu talismã O seu traje de heroína irá mudar E assim que recebe o objeto do seu talismã Ela começa a pensar em um plano para derrotar o vilão A batalha entre Cat Noir e o vilão está ficando bem séria Pois Cat Noir acabou usando seu cataclismo E o vilão conseguiu reverter segurando Cat Noir Fazendo com que ele use o cataclismo contra ele mesmo Mas a Ladybug conseguiu ajudar o seu parceiro Então Ladybug explica que seu plano nunca foi derrotar esse vilão e sim ganhar tempo Para que a Marianne chegasse e pegasse o objeto aonde estava o Akuma E assim aconteceu A Marianne pegou o objeto e destruiu como a Ladybug pediu para ela na ligação Então Ladybug purifica o Akuma e suas joaninhas mágicas Consertam todos os estragos causados pelo vilão Ladybug então abre o seu ioiô e pega dentro dele um novo amuleto E entrega para o Mestre Fu Ela diz que ele deve andar com essa joia para todo lado Pois irá protegê-lo de ataques futuros Uma coisa eu quero pontuar A minha teoria sobre essa joia estava certa Ela serve para proteger as vítimas das akumatizações do Shadow Moth Então Suhan devolve a amuleta de Mestre Fu E o episódio termina com Suhan confiando novamente na Marinette E entregando a caixa dos Miraculous de volta para ela E por fim Marinette entrega sapatos para esse novo guardião Com toda certeza esse episódio foi incrível Mas e aí o que vocês acharam dessa minha análise? Deixem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal Para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous